Caminhando aqui na rua L25, esquina com a Couto Magalhães, no setor Serrano 1, na minha querida e amada Paraíso do Tocantins. Chegando aqui, vou mostrar aqui o lugar que nós estamos chegando aqui nesse momento. Automecânica Dois Irmãos, que o povo de Paraíso conhece. Vim aqui para conhecer uma pessoa que tenho visto nas redes sociais, um trabalhador, e me deu curiosidade de conhecer essa pessoa porque tem sido até massacrado por um grupo aí de gente que não tem o que fazer e que parece que ganha da prefeitura para falar mal de trabalhador. Eu vim aqui para conhecer esse rapaz que está pegado aqui com a mão suja de graxa, Zezinho. É o próprio. Zezinho, eu vi nas redes sociais aqui de Paraíso, os grupos de WhatsApp, que tem uma turma aí, uma meia dúzia de gente, e vamos falar até de gente à toa, porque ganha da prefeitura para ficar falando mal de trabalhador. Com certeza. E eu ouvi aí o pessoal falando, inclusive temos dois que falaram, esse cara vai para a rede social todo sujo, camisa suja, mão suja de graxa, às vezes até a testa com graxa para falar de problema da cidade. Esse cara não toma banho não. Eu posso dar a resposta para você? Pode. Antes de você responder, só uma rápida explicação para você. A sujeira que o Zezinho aparece nas redes sociais, que às vezes é a graxa, a poeira, até a lama, quando toma um banho limpa tudo, né, Zezinho? Com certeza. Limpa tudo. Limpa. Agora, ganhar dinheiro do povo sem trabalhar, desviar dinheiro do povo, tirar dinheiro do remédio de quem está doente, tirar dinheiro das obras que deveriam ser construídas, aumentar preço de produto, superfaturar para desviar dinheiro, dinheiro, essa é uma sujeira que água e sabão não limpa. E essa sujeira o Zezinho não tem, né, Zezinho? Graças a Deus. O que você sente quando escuta isso nas redes sociais, esses malandros falando isso aí? Rapaz, a gente fica sem ação, porque eu fui, eu vim de uma criação, onde meu pai colocou a gente para trabalhar, nós éramos cinco, e toda a vida, desde nove anos, completei ontem 57 anos, nunca dei no desgosto do meu pai de falar que um dia eu subtraí alguma coisa de alguém. E hoje onde eu estou hoje, graças a Deus e graças a meu pai, ele que me deu isso aqui, e é onde eu crio a minha família. E quando eu vejo certos tipos de pessoas falando da minha sujeira, da minha roupa, é o que eu tenho para mostrar que sou homem, sou digno, trabalhador, e não merecia que uma pessoa falasse isso da minha pessoa. Porque eu que eu tenho hoje, eu não devo nada a não ser quem me deu, que foi Deus. Eu queria saber, para mostrar que Paraíso não tem obra da prefeitura, para mostrar que a cidade está deixada, que o dinheiro está vindo e não está sendo aplicado, precisa tomar banho para fazer isso? Não. Onde ele me vê, onde eu tiver de gravar, onde eu fizer qualquer coisa, o meu traje é esse. Você é dos meus, Zézinho? Oi, estamos firmes. Vamos dar um giro na cidade aí? Bora, vamos lá, então. Bora. Em maio, eu estive aqui nesse, até não, nesse lixão, a céu aberto de paraíso, está aqui, muito lixo jogado, um fedor danado, Zézinho. Demais. Você já veio aqui também, claro, né? Já, já. E ele dizendo que eu nunca tinha vindo aqui, em maio eu estive aqui. Olha aí, está vendo? E agora, olha como é que está aí. A diferença, sabe qual é agora? É que eles estão cobrindo o lixo com entulho, com barro, entulho, está cobrindo aí. E o fogo? E o fogo continua queimando em algumas partes, o lixão está aí, olha. A céu aberto, né? É, cadê o aterro sanitário que gastaram tanto dinheiro, que doaram tanta terra para essa empresa aí, complicada, né? Que a gente mostrou. E tem mais, Zézinho. Agora, em agosto, o prefeito Celso Moraes liberou mais um pagamento de mais de um milhão e meio de reais para essa empresa, Ambientalix, cuidado, aterro sanitário. Gastou esse dinheiro onde? Com aterro aqui em cima? Tem, não. Foi para isso o dinheiro? E tem mais, Zézinho. Você, como é um paraisense aqui, apaixonado por paraíso, eu fiquei sabendo que aqui tem um local aqui que já era para ter uma escola. De tempo integral. Que o dinheiro está na conta da prefeitura desde o início do mandato do prefeito Celso Moraes e até hoje nada. Nada. Isso é verdade? É verdade. Você me mostra esse lugar aí? Eu gosto, na hora. Vamos lá agora então? Vamos. Vamos lá. E meu amigo Zézinho aqui de Paraíso me trouxe aqui no Nova Fronteira. Eu até achei que era para mostrar aqui o Centro de Convenções. Já está quase pronto, né? Recurso Federal, né? Recurso Federal que veio para cá. Emenda do deputado federal na época, Osíris da Maso. E aqui que o Zézinho veio me mostrar não foi o Centro de Convenções. Vem para mostrar esse terreno aqui, no Nova Fronteira, em Paraíso. Gente, dá uma olhada nessa área aqui. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é um terreno gigantesco, que é uma área para construir uma escola de tempo integral. Não é, Zézinho? É, com certeza. O dinheiro, quase 6 milhões de reais. Nós temos as informações oficiais que esse dinheiro está na conta da prefeitura de Paraíso. Quando o prefeito Celso Moraes assumiu a prefeitura, o dinheiro estava na conta para fazer a escola. Agora você imagina, você morando aqui no Nova Fronteira, em uma escola de tempo integral, que já era para estar funcionando até hoje, e não saiu do papel, e o dinheiro na conta. E o prefeito Celso Moraes não deu conta de fazer. O que aconteceu, Zézinho? Rapaz, é uma pergunta que está no ar. Porque já era para, pelo menos, ter começado a ter feito algo para mostrar que tem interesse em fazer algo para a sociedade. Quantas famílias estão aí precisando colocar seu filho dentro de um lugar desse que tem educação, tem comida, tem tudo para agradar a uma família. E está aí, só capim. Melhor do que gastar dinheiro público para manter um bando de gente que não tem o que fazer, de gente à toa, em rede social, para falar mal de quem trabalha, como o Zézinho aqui e outros aqui em Paraíso que querem falar e são coibidos, são atacados por essa turma sua, que ganha dinheiro da prefeitura para ficar em rede social atacando as pessoas. Melhor do que isso, prefeito, é o senhor, o senhor mesmo, Celso Moraes, ir para as redes sociais e explicar o que está acontecendo em Paraíso, o que aconteceu, das denúncias que já foram feitas, do aterro, da escola, da praça que o dinheiro está na conta da prefeitura e que não são obras que já deveriam estar sendo usadas pela população e até hoje não saiu do papel. Prefeito, fale para o povo por que que isso aconteceu e continua acontecendo em Paraíso. Garanta ao povo que pense em votar no senhor, que vale a pena votar, que não está tendo rolo, que não está tendo nada escondido. Fale para o povo, diga. Fale, prefeito Celso.